Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E nós estamos aqui, olha, no balcão do estudante, direto da Universidade do Algarve, para ajudar você no passo a passo de como você, estudante internacional, pode enviar a tua candidatura aqui para Portugal sem precisar de agência de intercâmbio por trás para fazer nenhum processo. Você mesmo tem autonomia do teu processo e protagonismo. Eu vou te ajudar hoje no passo a passo da candidatura. Bora lá! Transforme sua vida, valida geral, estude em Portugal. Estou aqui no Google, vou procurar Universidade do Algarve. Clique aqui, ó, www.uog.pt, é esse o site. Então clica aí, ok? Pronto, vai aparecer aqui para vocês, vocês vão clicar em estudar. Então clica nessa parte, estudar, tá bom? A página está aí carregando e vai aparecer algumas informações, né? Sobre a instituição, sobre os cursos, ok? Então vamos clicar nessa parte aqui, ó. Vai descer um pouquinho uma página. Candidatos internacionais, que é o nosso foco, tá? Então clica aí em candidatos internacionais. Na parte de candidatos internacionais, nessa página vai trazer informações sobre vários países. Então, sobre o Brasil, China, Colômbia, Equador, enfim. O nosso foco é o Brasil. Então você vai clicar aqui, ok? Nessa parte, para obter mais informações sobre o concurso, né? Para brasileiros, ok? Então clica aí. Aqui nessa página tem todas as informações que você precisa saber para se candidatar, tá? Para quem não sabe, na Universidade do Algarve, você pode utilizar a sua nota do Enem para se candidatar, ok? E você pode utilizar a nota de qualquer uma das edições anteriores. Isso é super importante. Agora, atenção, que a Universidade do Algarve, ela exige, né, uma pontuação mínima de 500 pontos na prova de redação e 475 pontos nas outras áreas, ok? Eles explicam esse processo aqui. Tem tudo nessa página que eu estou mostrando para vocês. Quando e como posso concorrer? Aqui vem falando, né, do calendário. Então quer saber quando é que saem os resultados, quando é que inicia o período de candidatura, matrícula, todo esse processo, vocês conseguem ter todas essas informações aqui, tá? A taxa de candidatura também vem falando o preço aqui, né? Puxa 50 euros, né, por cada custo que você decidir se candidatar, tá bom? Então você consegue ter todas essas informações, né? Quais são as vagas, quantas vagas tem para cada curso. Então, por exemplo, aqui eles já colocaram, né, as vagas da segunda fase, tá bom? Então consegue aí buscar o seu curso e ver quantas vagas tem. Ah, Suede, mas qual documentação precisa apresentar para essa candidatura? Tem aqui também. Quais documentos que você precisa apresentar, né? Resumidamente, você precisa, né, da fotocópia do seu passaporte, ok? Tem que preencher, clica aqui, tá? Olha, declaração de compromisso de honra de que reúne, né, todos os pré-requisitos para você ingressar na Universidade do Algarve. Então tem que preencher isso aqui, tá bom? Assinar, colocar lá, né, na parte da candidatura, certo? Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente. Isso aqui é basicamente, né, o seu histórico certificado de conclusão do ensino médio. E atenção, muita atenção, esse documento precisa ter apostilamento de AIA, certo? Eles colocam aqui, ó, devidamente certificado pelas autoridades competentes. Então fiquem atentos, porque vocês precisam enviar essa documentação com apostila de AIA, tá bom? E o documento comprovativo da classificação obtida, que é a sua nota do Enem. Então você precisa aí ter, né, o documento que você tira ali o print, né, basicamente, coloca para imprimir, salva em PDF aquela página ali que tem as suas notas do Enem. Então é importante aí ter isso aqui, ok? Que vocês tiram lá do site do Inep. E o comprovativo do nível de domínio da língua portuguesa. No caso, como nós somos brasileiros e falamos português, não é necessário. Qual o valor da propina, taxa acadêmica anual? Isso aqui, propina, gente, é anuidade. Então aqui vocês conseguem ver anuidade para todos os cursos, tá? Lembrando que o Brasil faz parte, né, dos países CPLP. Então vocês conseguem ter acesso aqui, né, o valor da propina, propina reduzida, tá? Para quem não sabe o que é CPLP, é a comunidade dos países de língua portuguesa. Como o Brasil está inserido, então vocês conseguem pagar essa propina, essa anuidade, ok? Com valores menores, tá bom? Agora, Suede, como é que eu faço para me candidatar? Pronto, olha só nesse tópico. Quando e como posso concorrer? Candidaturas online aqui. Clica aqui e logo aqui embaixo tem um botão, ó, candidatura online. Clica nesse botão, vocês vão ser redirecionados para a página, ok? Para fazer a candidatura de vocês. Vocês precisam se registrar. No meu caso, eu já efetuei, né, já fiz o teste. Então, já tenho o meu login e a minha senha. Mas aí você clica em registrar, vou mostrar para vocês. Coloca o nome completo, o e-mail, a confirmação do e-mail e clica aqui, né, para aceitar as condições. Tá bom? Então, no meu caso, já tenho, mas você vai colocar aí seu nome completo. Coloque o e-mail corretamente. É super importante isso, tá? Porque a faculdade se comunica com vocês, envia todas as informações através do seu e-mail. Então, eu preciso ter um e-mail aí que vocês utilizam sempre e que esteja correto na hora de digitar aqui, tá bom? Quando você submete, vai chegar um e-mail para vocês, tá? Que vocês precisam confirmar o registro. Então, clica aqui. E vai vir também com o utilizador, né, que é o seu login e a sua senha. Então, o utilizador e a palavra-chave, o login é assim. Então, confirma o registro, página. O meu confirmou. Vou pegar agora o meu utilizador, que eu recebi. Copiar aqui. E a minha palavra-chave, que já vem aqui descrita no e-mail que me enviaram. Pronto. Agora eu coloco o submeteiro. Pronto. Apareceu. Existem consentimentos que necessitam da sua validação. Então, vamos clicar em OK e vamos ver quais são, né, os consentimentos que você precisa. Informação dos termos de tratamento dos meus dados pessoais. Então, vou clicar em autorizar. Tenha certeza que deseja o seu consentimento. Sim. Clique em sim. Pronto. Depois que você fez aí, colocou, foi autorizado, prosseguir para a página principal. Ok? Pronto. Vai ter aqui, né, calendário de candidaturas, nova candidatura, consultar a candidatura. Você vai clicar em nova candidatura. Candidatura é um curso. Então, clica aqui, ó, nesse do meio. Ok? Pronto. Tem uma lista, se vocês observarem, de candidaturas que estão abertas. Mas o nosso foco, para você se candidatar à graduação, você vai clicar aqui, ó, concurso especial estudante internacional. Então, clica nesse aí. Pronto. Ano letivo, 2022, 2023. A instituição. Então, aqui vai ter uma listinha, ó, com a instituição. Tá? Vou selecionar o Instituto Superior de Engenharia. Você vai escolher o seu curso, ver qual é a escola, a faculdade que faz parte. Ok? Vou selecionar esse. O tipo de curso é uma licenciatura, né, que é uma graduação em Portugal. Então, ok. Tá bom? E agora eu vou escolher o curso. Tá? Vou colocar aqui, Engenharia Mecânica, primeiro ciclo. Mas aí você vai colocar o seu curso. Atenção. Tá bom? Aqui estou colocando só para efeito, né, para mostrar para vocês o passo a passo. Vocês precisam colocar o curso de vocês. E dou prosseguimento. Tá bom? Aí aparece aqui. Habilitações. Instituição onde se graduou que frequentou. Tá? Você vai colocar aqui, ó. Estrangeiro. Deixa eu ver se eu digito aqui e aparece. Instituição de Ensino Secundário Estrangeiro. Então, clica nesse aí. Ano de conclusão, você vai colocar o ano que você concluiu, né? Eu vou colocar aqui qualquer ano, 2016. Conclui em 2016, coloca aqui. É a primeira vez que esse candidato tem ensino superior? Eu vou colocar aqui sim. Mas aí fica a seu critério. Vai colocar a informação aí que vier através de você, ok? E vamos para o seguinte. Pronto, agora a gente tem que preencher nossos dados pessoais. Então, nome completo. Vou colocar aqui meu nome completo, ok? Vou colocar, né, data de nascimento. Deixa eu... Vou colocar qualquer uma. Vocês vão colocar a data de nascimento de vocês certinho, ok? O estado civil. Você coloca o seu estado civil, ok? O tipo de identificação. Passaporte. Tá? Coloca aí o número do passaporte. Então, geralmente o número do passaporte são seis dígitos, né? Nove, nove, nove. Tá faltando nove, pronto. Dados fiscais. Estrangeiro, ok? Identificação fiscal. Aí você vai colocar do Brasil, ok? O número de identificação fiscal, que é o seu CPF do Brasil. Então, a Suede não tem o número de identificação fiscal. Você tem sim. Você tem o CPF. Então, coloca aqui seu CPF. Vou colocar qualquer número. Você vai colocar seu CPF certinho. A nacionalidade também. Continua colocando o Brasil. Então, procura. Olha só. Você escreve o nome e já vai carregar aqui Brasil. Ok? Data de obtenção do visto de residência. É uma data que provavelmente você pretende ter, né? O seu visto de pedir, solicitar seu visto de residência. Então, coloca, tá? O idioma maté. Ah, o consulado que você vai obter o visto de residência. Então, por exemplo, se eu for do Rio de Janeiro, a VFS do Rio de Janeiro, a VFS Salvador. De São Paulo. Você coloca. Eu vou colocar aqui. Ok? Você coloca da sua região. Não é obrigatória essa informação. Mas eu vou colocar. Eu optei por colocar. Ok? E o idioma materno, né? No nosso caso, português. Ok? Brasileiro, todo idioma materno, português. Essa parte de entidade patronal é caso você trabalha. Ok? Se você trabalhar e quiser colocar aqui, né? Qual é a sua entidade patronal? O nome da empresa que você trabalha. E a posição que você trabalha. E o ano que você foi admitida. Ok? Se você não trabalha, se você é estudante, não tem trabalho, não precisa colocar essas informações. Não são obrigatórias. Ok? Aqui você vai colocar seu endereço. Morada, residência e endereço. Então, eu vou colocar aqui. Minha morada, estrangeira. Clica aqui. Ok? País também é a mesma coisa. Eu vou procurar meu país, que é o Brasil. Já digitei aqui. Você vai buscar aqui. Brasil. Ok? Pronto. Aqui você pode colocar assim. Você vai procurar estrangeiro e vai clicar. Ok? Que aí ele vai colocar o código postal daqui. Tá bom? Duração da residência e namorada. Informação, caso queira colocar também. Quanto tempo você mora nesse endereço. Tá bom? Aqui é a parte dos contatos telefônicos. Você vai colocar o número do seu telefone. Ok? O número de telemóvel, que é basicamente seu celular. Então, bota o número do seu celularzinho aqui. Ok? E o seu e-mail. Esse e-mail precisa estar certinho. Ok? Então, coloque aí seu e-mail. Terminei de preencher. Vamos para o seguinte. Essa parte aqui é dos documentos da sua candidatura. Então, é aqui que você vai anexar os documentos obrigatórios. Ok? O primeiro documento é um documento de identificação. Então, você vai colocar aí o seu passaporte. Ok? Eu vou colocar aqui o meu. Ok? Coloquei meu passaporte. Pronto. Número fiscal. Nosso número de identificação fiscal. Já expliquei anteriormente que é o CPF. Então, vou precisar também colocar o meu CPF. Porque esse aqui, olha só. Esse documento é obrigatório para quem não possui cartão de cidadão. Então, nós não temos cartão de cidadão. Precisa anexar o CPF também. Ok? Comprovativo do nível de domínio da língua de ensino. Não precisa. Nós somos brasileiros, mas falamos português. Então, não precisa. Ok? Declaração de compromisso de honra de estudante internacional. Então, tem que anexar esse documento também. Documento comprovativo da titularidade de qualificação, né? Então, aqui é o seu ensino médio, tá? Seus documentos do ensino médio. Se você tiver um documento, é importante falar isso também. Se você tiver um documento que é um histórico do ensino médio, com um diploma, um certificado, que sejam separados, você anexa os dois juntos para colocar na plataforma. Se já tiver tudo junto no seu histórico, né? Do ensino médio, com a apostila de AIA, tá? Tem que colocar aqui já com a apostila de AIA. Então, você vai colocar aqui, né? Coloquei aqui o histórico do meu ensino médio. E o último é o documento comprovativo da classificação que você obteve, que no nosso caso é o Enem, ok? Então, vou pegar a minha nota do Enem e vou colocar aqui. Pronto. Confirma, para ver se coloquei todos os documentos, tudo certinho. E seguinte. Pronto. Ele fala que existem documentos que não foram entregues, né? Que é o comprovativo do nível de domínio da língua de ensino. Mas, como nós somos brasileiros, falamos português, não é necessário. Quer prosseguir com o processo de candidatura? Sim, ok? Pronto. Aqui vai aparecer os documentos que você anexou. Então, olha aí quais foram os documentos. Confirma se é o curso mesmo que você quer. Confirma aí sua candidatura, ok? E depois aí você coloca em finalizar. Preciso fazer o pagamento, ok? Então, vamos lá fazer o pagamento. Pronto. Depois de formalizada a candidatura, você vai clicar aqui, ó. Pagamentos em falta. Clica aqui para pagar. Aí você vai ser redirecionado para essa área, ok? Clica aqui. Essa bolinha. Vai em itens a pagar. 50 euros a taxa de candidatura. Você tem duas formas de pagamento. Você pode pagar por referência multibanco. Ou você pode pagar por PayPal, ok? Se você escolher a referência multibanco. Vou mostrar aqui para vocês. Ok? Vai ser atribuído, né? Um pagamento. Ok? Aí você pode confirmar. Espera. Pronto. Aí tem aqui a entidade, a referência para você efetuar esse pagamento. Ok? Caso você queira prosseguir. Vou dar prosseguimento aqui. No itens a pagar através do PayPal. Você seleciona o PayPal. Ok? Confirma. E aí você vai ser... Aparece essa confirmação para você ser redirecionada para a página do PayPal. E você efetuar o seu login. Depois que você efetuar o login, fazer o pagamento na sua plataforma do PayPal, tá? Você vai ser redirecionada novamente para a página do Algarve. Então, clica aí sim. E eles vão te enviar aí para a página, ok? Para pagar com o PayPal. Então, você coloca aí seus dados, seus acessos e consegue fazer o pagamento do PayPal. E pronto. Então, assim, sua candidatura já está finalizada, ok? Na Universidade do Algarve. É só torcer os dedinhos para ser aprovado. E tá aí, a oportunidade está na palma das tuas mãos. Você pode enviar a tua candidatura sem precisar de agência de intercâmbio para fazer isso. Você mesmo pode ser protagonista da sua história. Eu espero do fundo do meu coração que esse material ajude você a finalizar a tua candidatura. E estou aqui, olha, de dedos cruzados e torcendo para que corra tudo certo na tua candidatura. Eu vou estar aqui em Portugal te esperando de braços abertos para te receber quando você chegar. E sobre a Universidade do Algarve, eu já visitei todas as faculdades e institutos que fazem parte da Universidade. Você pode maratonar esse conteúdo aqui no nosso canal. Depois desse vídeo, eu convido você para a gente continuar conhecendo um pouco mais, tanto da cidade de Faro, quanto das faculdades que fazem parte da Universidade do Algarve. Combinado? Então, te espero no próximo vídeo. Bora lá! Transforme sua vida, para a vida geral, estude em Portugal.